Bem, olá a todos e todas, um bom dia. Meu nome é Argo Graco, sou estudante de História do Centro de Ciências Humanas e Sociais e hoje vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica que se chama Aplausa no Cárcere, o testemunho na obra de Varlan Chalamoli. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer ao apoio do CNPq, da Pbic, da GIC e da Unirio pela oportunidade também. Bem, quem foi Varlan Chalamoli? Varlan Kiknovich Chalamoli nasceu em 1907 em Volgoda, na Rússia. Ele era filho de um sacerdote da Igreja Ortodoxa e de uma dona de casa. Ele teve a infância muito ligada à religião e cresceu em um período conturbado da história russa, que foi a Revolução Russa. Já em 1924, crescido, ele começa a trabalhar por dois anos como curtidor e depois ingressa, em 1926, para o recrutamento livre na Universidade Estadual de Moscou para cursar Direito. Em 1929, já se considera trotskista, poeta, frequentador de círculos literários, é detido como um elemento socialmente nocivo, por imprimir e distribuir trechos do documento Carta ao Congresso, um documento que é atribuído ao Leme, que já nesse tempo é dado ao nome e ao testamento de Leme, tendo em vista de ter sido um dos últimos escritos antes de sua morte, e possui uma recomendação ao Partido Comunista da União Soviética para não opção de estar ele como secretário-geral. Bem, passando um breve período em liberdade, é preso em 1937 novamente por atividades contra-revolucionárias. Depois disso, em 1943, ainda durante sua pena, é condenado novamente por agitação antissoviética por dizer, durante seu cárcere, que Ivan Buny, um literário russo antissoviético que se encontrava na França, era um clássico da literatura russa. Ele passa 20 anos preso, durante dois períodos diferentes, quatro anos em um e dezesseis em outro, e é libertado só em 1954, quando ele começa a escrever os contos de Colimar no seu último ano durante o Gulag. Bem, vamos lá. Ele escreve sobre aquele tempo, sobre a sua experiência, o que nós consideramos hoje como uma literatura de testemunho. Ele acaba representando o trauma que ele sofreu naquele período. Porém, a capacidade do autor de narrar essa memória em forma de história entra em contradição com o que o Walter Benjamin explica como uma experiência de choque, quando o indivíduo perde a total capacidade de narrar sua história, pois não possui linguagem no Paratão. Mas sua memória, a de Sharmelov, é narrada e representada. Mas como? Bem, Sharmelov, então, precisou criar uma própria linguagem para referenciar sua memória com essas representações. Cria-se uma narrativa temporal no modo como se trabalha. Há um tipo de trabalho específico e degradante e desumanizador, como justificativa de se levar ao progresso e à reeducação. E há a natureza, que está ligada com as condições de trabalho. Ela interfere diretamente na maternidade e moralmente na funcionalidade, de forma com a qual os presos trabalham. Bem, o teu testemunhal do trabalho, da literatura dele, aponta para esse real que ele quer representar. Só que esse real, já como dizia Serigma Silva, não é a realidade do romance naturalista. É um real que nos interessa aqui e deve ser compreendido na chave freudiana do trauma, de um evento justamente que resiste à representação. O real de Sharmelov é justamente o trauma que ele sofre. Não que seja um real de contar tintim por tintim o que aconteceu, mas de contar ficcionalizando uma obra ficcional, seu trauma, para que as pessoas possam compreender o que ele está querendo representar. Bom, agora para falar sobre o espaço em que ele vivia, que é muito importante, que eu vou voltar nisso depois, que é o espaço da Sibéria, que é um lugar extremamente frio, com uma natureza extremamente hostil e isolada do resto do país, que dificultava bastante as fugas. Essa natureza hostil e o frio vão ser temas importantes para depois analisar como uma ferramenta que ele usa para escrever sua literatura, representar o real dele. E o tempo em que ele vive é um tempo em que a perseguição de opositores estava endurecida, após 1953, e tinha-se uma ideia de redução, reeducação pelo trabalho. A ideia de levar o progresso ao extremo norte da Rússia. A Revolução Russa estava indo lá para o seu auge. Como já dizia o Osurdo, o que caracteriza o universo concentracionário soviético é, em primeiro lugar, a obsessão pelo desenvolvimento. Essa obsessão, se por um lado provoca a infama de Nazino, que foi um lugar onde ocorreu um desastre terrível, um campo de concentração no Gulag, que ocorreu uma tragédia terrível, que matou milhares de presos. Por outro lado, tem consequências muito diferentes. Como na sociedade, no seu conjunto, entre os detidos, se procurava estimular a competição socialista. Aqueles que se distinguem aí podem gozar de um suplemento alimentar e de outros privilégios. Ou seja, essa competição, essa competição socialista do trabalho levar ao progresso, era uma das mentalidades em voga na época para se poder entender o porquê se usava o trabalho como meio de chegar a essa reeducação. E se questionar que tipo de reeducação é essa que levava pessoas a poderem desenvolver traumas que depois representariam dessa forma, como o Shalamual representou. Portanto, a chave para ele entender sua prosa e relevância é justamente essas duas ferramentas que eu abordo, que é a natureza e o trabalho. Bom, ele usa a natureza como uma ferramenta de representar o trauma, porque a natureza tem um aspecto moral também. Como eu destaco nesse trecho do Shalamual, os contos em que ele narra a história de um trabalhador que quase perdeu o dedo congelado pelo frio ser extremamente severo. Bom, começa assim. Muitos anos ainda passariam antes que esses dedos de Andreev recuperassem a vida. E, muitos anos após reviverem, eles recordariam a lava do norte com uma dor aguda ao menor sal de frio. Mas Andreev não pensa no futuro. Ele, que aprenderam na lava, não contar a vida além do dia de hoje, tenta lutar pelo imediato, como qualquer pessoa à beira da morte. Bem, como a gente pode perceber nesse trecho, e nesse muitos últimos, mas eu decidi destacar isso porque ele é bem sucinto, é que essa natureza que ele usa como uma ferramenta de representar a realidade dele, ficcionar a realidade dele para poder representar o que ele sentiu, ela tem um aspecto ali de criar uma temporalidade, não só no preso, que não enxergava, não poderia pensar no futuro, durante o seu árduo trabalho, mas no modo como ele escreve também. Bom, e o outro aspecto seria o trabalho, né? Que é usar o trabalho como uma forma de narrar o tempo. O campo como um espaço separado do mundo, o tempo sem presente, passado e futuro, o tempo sem nada. O trecho é do de um outro conto. Notei, então, uma coisa surpreendente. Nesse trabalho de muitas horas, apenas as primeiras seis, sete horas são pesadas e extremamente martirizantes. Depois disso, perde-se a noção do tempo e inconscientemente cuida-se apenas de não congelar. Trocam-se as pernas, movimentam-se as paz. Não se pensa em nada, não se deseja absolutamente nada. Pois bem, é exatamente o trabalho martirizante e severo que se cria, então, o tempo do nada. Não se pensa no futuro, não se pensa no nada, é só o agora. E é justamente esse agora que ele representa na sua literatura. E a natureza e o trabalho figuram, então, o tempo e, então, o sentido ao conto. Portanto, cria uma nova forma de linguagem, de se comunicar para representar esse trauma. E as lições que podemos tirar disso é de que o modo como os prisioneiros trabalham nessa natureza pressupõe uma temporalidade. A experiência do choque não está desassociada dessa temporalidade. São pequenas mônadas de intensidade histórica, de acordo com Walter Benjamin, e são trazidas através da reenamoração e transformadas em literatura. Chamolov não busca sentidos, mas sim representações. Mas seria isso um sentido? A conclusão obtida nesse projeto foram os de que é possível extrair muito conteúdo desse tipo de literatura para se estudar aquele período de tempo. Nesse sentido, essa obra de um antigo detento é um importante caminho para sabermos o que devemos aprender. Xalamon se esforçou para que a sua memória fosse representada e que nessa representação o leitor buscasse seu próprio sentido. Isso significa, para a doutora, recobrar uma memória do passado não como um monumento, mas sim utilizando como instrumento para agir sobre o presente. Isso nos ajuda a pensar a utilidade dessa escrita e dessa memória. Assim, a memória dos campos deve se tornar um instrumento que informa nossa capacidade de analisar o presente. E, para isso, é preciso reconhecer nossa imagem na caricatura que nos vinha aos campos, para nos referir, por mais deformante que seja tal espelho, por mais doloroso que seja esse reconhecimento. Essa é a minha bibliografia. E muito obrigado a todos. Até mais.